Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Hoje é 14 de junho e eu vim aqui na casa pra arrumar mais um pouco. É a Isabela caindo da cama. E eu vou arrumar mais um pouco da casa. Desde o último vlog que eu mostrei aqui que eu tinha arrumado, eu não voltei mais aqui. E eu fiquei lá no hotel acho que dois dias. A Isabela tava com febre, gripada, eu também. Agora eu melhorei, eu voltei. Eu tenho mais uns dias pra ficar no hotel, mas eu vou ficar aqui arrumando a casa que eu tô querendo deixar isso aqui mais ou menos, pelo menos, habitável, né? Então, eu vou aqui arrumando hoje. Vou tentar ver, não sei. Vou ver se eu pego um pouco a parte de cima. Não, que eu não vá arrumar embaixo. Mas, assim, eu vou fazendo aqui o que... Quando eu fizer alguma coisa eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Eu não vou gravar eu fazendo porque... Eu tô assim, gente. Eu pego uma coisa aqui, eu vou no outro cômodo, eu fico lá. Aí eu começo a arrumar lá. Aí daqui a pouco eu volto aqui. Aí daqui a pouco eu vou lá embaixo. Então, não tem como, gente. Tá muito... Eu tô muito... Eu não tô arrumando um cômodo só por vez. Então, não tem como eu gravar só em... Tá filmando eu, porque eu tô pra todo lado. Então, conforme eu for fazendo, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então, é isso. Daí, enquanto eu tô arrumando o meu quarto, eles fazem a maior zona no quarto deles. Como se já não tivesse bagunça pra arrumar, né? Isso porque eles já arrumaram metade do que eles espalharam. Meu quarto eu tava arrumando. Gente, eu tô sem guarda-roupa, então eu vou improvisar aqui até eu comprar o guarda-roupa. E tá uma baguncinha aqui. Aqui esse quarto tá do mesmo jeito. Parece que eu não fiz nada no meu quarto, mas eu fiz muita coisa. E depois eu vou mostrando mais. Vai, filha! Para de brincar e guarda! Como que consegue brincar nesse lixo, né? Minha cozinha. Tá um dilema. Hoje nós almoçamos esses miojinhos aqui, ó. Que faz no micro-ondas, sabe? Porque eu tô sem gás, porque precisou esvaziar o gás pra trazer no caminhão da mudança. Eles não traziam gás cheio. Sorte que o meu tava acabando. Mas eu ainda não comprei gás, então... Beleza. Vamos lá. Eu tô com... Ó, filha, deixa a mamãe gravar. Eu tô com um dilema aqui na cozinha, porque eu tenho menos armário do que eu tinha lá. E eu tenho muita tapoar. Peraí, gente. Voltando. Eu tenho muita tapoar. Ó, fogão tá aqui. Ali, os armários tá... Aqui tá tudo cheio, né? Eu mostrei aquele dia. Olha, gente. Já tá tudo cheio meus armários. Não tem... Ó, e ainda tem mais de freezer pra guardar. Cadê? Tem jeitôzinho, tem aqui. Tem mais coisa de freezer pra guardar. E já não tá cabendo e eu queria guardar com tampa. Aqui tem as minhas jarras e aqui as pequenininhas. Mas tem muita pequenininha pra guardar, gente, ainda. Olha aqui, tem uma, duas, três, quatro, cinco lancheiras. Pra que cinco lancheiras? Somos quatro pessoas. E fora isso, gente, tem mais caixas de tapoar ainda. Então, aqui tem uma compra que eu tenho que guardar. Aqui, ó. Deixa eu mostrar o que tem aqui. Tem batata, tem... Tem isso aqui. Tem desses miojinhos aqui, que é uma delícia, né? Tem... Gente, isso aqui ainda é coisa que eu tenho que guardar. Salgadinho. Filha, você vai comer o miojo. Depois você come batata. Tem, ó, tem lixo. Tem uma garrafa de coca ali caída. Tem dois dias que eu não mexo aqui nessa cozinha. Então, vocês vão ver. Eu coloquei todos os eletrodomésticos ali em cima, mas eles não vão ficar ali. Essa mala tá lotada de doce, bombom, tal. Porque meu marido foi conhecer a fábrica. E eles deram uma sacola cheia de chocolate, um monte de coisa. Gente, pensa que meu marido lá na fábrica come chocolate à vontade. E, enfim... Aqui hoje, meu marido fez uma gambiarra pra eu usar a lava-louça. Então, eu tô colocando algumas loucinhas sujas ali. Suja. Nossa, que gambiarra! Pera aí. Porque, assim, ó... Ele amarrou. Vai ter... Tem dois canos aqui. Dois sifão. Aí, ele pôs um aqui só pra usar. Amarrou aqui. E, por enquanto, é só pra... Ó, o cano tá vindo lá da torneira de fora. Enfim. A pia tá assim porque... É... Por mais que comprou o sifão... Ah, gente, eu não mostrei, né? Montou o gabinete na última vez que eu vim aqui. Eu tirei meu filtro, mas meu filtro não tá instalado. Eu vou colocar ele mais ou menos aqui, assim. Numa altura que as crianças consigam pegar. Porque essa pia vai mais pra lá, né? Então, eu vou colocar ele aqui. É bom que já tenha tomadinha aqui. Da onde tá a casa? Ficava muito alto. Então, eu tinha que encher minha geladeira de água. Pra não ter que ficar vindo buscar água pras crianças, sabe? Só que a intenção de ter um filtro que gela... É que você não precisa colocar água na geladeira, né? Só tá aqui. É. Aí eu tô comprando água, ó. Porque o filtro ainda não tá funcionando. Eu não confio beber se não for assim. E agora eu peguei essa sacolinha aqui pra tirar o lixo da pia. Tá vendo? Da anone, pipoca... Coisinha de miojo. E pegar as louças e pôr ali. E já vou começar a tirar pó desse armarinho. Ó. Essa pia vai vir mais pra cá. E hoje... Por que que a pia não tá instalada ainda? Pera um pouquinho, filha. Eu tô desconfiada que eu vou guardar um pouco das minhas tapuers. Porque eu não uso tudo. Não tem necessidade de eu ter tudo isso aqui. Então, vou ver o que que eu vou fazer. Mas o problema é que eu não tenho nem onde guardar, gente. Eu tô sem guarda-roupa. Eu tô sem... Vamos ver, enfim. Vou tirar pó. Ai, voltando. Por que que essa pia não tá instalada? Porque esqueceu de comprar a pecinha que encaixa aqui nesse buraco, sabe? A pecinha que vai pro cifão. Só por causa disso. Então, meu marido vai sair do serviço hoje. Vai comprar, vai atrás de algumas coisas. E esse paninho aqui eu ganhei da minha amiga Daisy. Que ela fez pra mim. Que ela fez pra mim não. Ela fez e me deu de presente. E eu amei já tá aqui. É... Ai, gente, aqui... Tem duas canecas. Que quando eu vim pra Curitiba... Eu ganhei da firma. Tava lá no hotel. Muito linda. Quer dizer, meu marido ganhou, né? Uma pra mim, uma pra ele. Aqui, ó. Parque Tanguá, Curitiba. E, gente, vai ficar de recordação. Com certeza que eu vou usar pra tomar muito chá, né? Vem com um chazinho dentro. Que que é isso? É caneca. Caneca. E aqui a outra. Vamos ver. A outra é diferente. Deixa eu ver. Ai, filha. Deixa a mamãe abrir aqui. É caneca. Essa aqui é do... Curitiba ama você. A cidade é sua. Sinta-se em casa. E aqui, gente, esse lugar aqui é lindo demais. É onde você tirou foto de vermelho. Eu quero voltar lá com o tempo. Pra tirar bastante foto. Que lá é lindo. Eu também. Aí eu ganho um chá. Eu também. Você também. Bom, enfim. Olha a situação da minha cozinha. Mas, em compensação, todas aquelas caixas já saem um monte. Gente, aí o que que tá acontecendo? Gente, eu não tô conseguindo filmar eu fazendo. Porque senão eu não faço. Que aqui tá assim, ó. Uma loucura. Eu começo aqui. Eu vou pra lá. Eu fico lá. Depois eu volto. E tá desse jeito. É... Chegou o tapete que eu comprei. Não sei se eu mostrei pra vocês. Tá aqui. Mas eu não vou colocar enquanto a casa não estiver limpa. Olha lá, ó. Plásticos cozinha. Tá vendo? Tem mais umas três caixas de tapoer. Sei lá onde. Gente, ó lá. Tem coisa lá. Se não tiver mais que três caixas de tapoer. Ah, vou mostrar aqui fora. Opa, 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 opa. Tudo isso aqui é caixa que eu já esvaziei. Lixo, gente. Mas é lixo limpo. É só caixa. Caixa, caixa. Roupa que eu lavei hoje. Minha plantinha quase morreu de ficar lá no galpão de São Paulo. Ó, é caixa de lixo limpo. Que a gente vai pedir pra alguém me mostrar. Tem mais essas caixas aqui. E todas essas caixas. Aí, o que que acontece? Essa, ó. Mais uma caixa de tapoer. Tudo coisa pra lavar. Essas daqui tão bem empoeiradas. Eu tenho que lavar. É. É, aqui, ó. Gente, aqui deu certinho o aparador nessa parede. Mas eu não sei se ele vai ficar aí ainda não. Por quê? Eu catei um mundo de papel que tava ali, de papelão, que a gente tava tirando e colocando tudo aqui. E eu dei uma organizada. Não vou mostrar pra cima que tem roupa íntima. Achei minhas lixeirinhas. Aqui tá meu lixo. Ali tem uma tábua bem suja aqui. Sei lá o que eu vou fazer com ela. Aqui tá umas tábuas. Aqui eu coloquei uns cabide. Ei, filha, para de arrastar isso aí. Coloquei minhas plantinhas tudo aqui. Tá tudo sujo, olha. Que dó. Começou até a embolorar que tava lá nas caixas. Tem plantinha que tá morrendo. Enfim. Aqui tá umas roupas que eu tenho que lavar. Eu ainda tô organizando, mas... Isso aqui tá organizado, viu, gente? Tava muito, muito pior. Não dava nem pra achar as coisas. Aí, tá aqui, né? A lave seca. E aqui tava o meu... Meu multiuso com produtos de limpeza. Mas, eu vou tirar. Eu vou ter que tirar. Porque eu não tenho onde colocar minhas coisas de artesanato. Então, eu vou fazer umas prateleiras. Aquelas que eu tinha na cozinha. Eu vou colocar elas aqui pra colocar produto de limpeza. E vou pegar isso aqui pra colocar artesanato. E vou colocar aqui, ó. Vou tentar ver se vai dar certo. Se eu vou gostar. Eu vou colocar... Porque a maioria dessas caixas... Não a maioria, mas... Tipo, bastante dessas caixas são coisas de artesanato. Eu não queria fazer coisa de artesanato aqui na sala. Mas, não tem onde guardar. Então, o que que eu tô pensando? Colocar aquele multiuso ali no cantinho. E aquela penteadeirinha da Isa. Aqui, com meia máquina. E ficar esse cantinho. Chegar a mesa um pouco pra cá. Aí, como minhas coisas vão ficar tudo guardadinha. Não vai ficar bagunça. Futuramente, eu vejo o que que eu faço. Comprar o arteliê móvel. Sei lá, o que que eu faço. Mas, eu vou ter que fazer isso. Porque, senão, eu não consigo guardar essas caixas. É mais fácil eu colocar as prateleiras. Pros produtos de limpeza que vão ficar lá fora e tal. Do que eu colocar a prateleira aqui. Que vai ficar horrível. Que as coisas tudo à mostra. Então, eu vou fazer isso, gente. Vou passar o multiuso pra cá. Vou pôr a... Fala oi. A Isa tá toda descabelada. Não tô em condição de cuidar de criança. Que se eu parar pra ficar arrumando cabelo, eu não faço as coisas. E vou pôr a peça ali pra pôr minha máquina. E depois eu mostro pra vocês. O Vito também quer falar oi. Fala oi, Vito. Quarto da Isabela. Mais ou menos em ordem. Isso aqui é a parte dessa penteadeira. Que a gente comprou MDF cru. Ela tá suja, tá? Ela não tá manchada, não. Ela tá suja. E a gente só pincou essa parte. Porque aqui teria que colocar o bocal. Colocar espelho e tal. E ela não ia usar ainda. Como ela ainda não vai usar a penteadeira. Eu vou levar essa penteadeira pra usar lá embaixo. Foi essa pecinha aqui que eu falei que eu vou usar minha máquina de costura em cima. Mamãe vai usar lá embaixo. E porque é melhor eu usar isso lá embaixo. Do que trazer meu canto de costura aqui pro quarto dela, gente. Porque eu não quero misturar. Porque o quarto dela já é bagunçadinho de brinquedo. Se tiver artesanato, é pior. E outra. Tem hora que eu costuro de noite. Ela vai tá dormindo. E tudo mais. Então aqui eu só quero deixar as coisas dela mesmo. E aqui tá assim. Tá uma baguncinha ali. Uns brinquedos. Mas tá mais ou menos arrumado, sabe? Hoje vai montar as camas. Ou amanhã, não sei. Montar. Deixa aí, filha. Olha que cabelo bagunçado. Que você tá. Bom, eu vou tentar levar isso lá pra baixo. A Bela descobriu uma caixa com as roupinhas de quando ela era bebezinha. Olha o tamanho dessa camiseta. Olha isso aqui, gente. Olha. É muito pequenininha. Pra vocês terem ideia. Olha a bonequinha ali. E era essa camiseta com esse shortinho. Olha que fofurinha. Aí achou uma fralda. Deixa eu mamãe mostrar a fralda pra elas. Quando a Isabela nasceu prematuro. Essa fralda era grande. Olha aqui. Gente. Ela é menor que a minha mão, ó. E era grande pra ela essa fralda. Foi aí. Aí eu guardei uma. Ela tá pondo na boneca. Ai, gente. Ela achou. Olha essa manta aqui que eu fiz pra Isabela. Quando eu costurava coisinha de bebê ainda. É. É da Minnie. Essa manta aqui eu fui pra maternidade. Ela é toda rosinha por dentro. E de picô por fora. É picô? Esqueci. Como chama isso aqui? Gente. Eu falava tanto esse tecido agora. Eu esqueci. Mas eu não sei. Aí aqui a Minnie. Que eu pintei pra ela. Com o nome dela. Tinha a fralda. Ai, gente. Isso aqui é toalha fralda. Isso aqui é a toalha fralda. Usou muito. É que tá tudo de qualquer jeito. O capuz. É. Era a toalha fralda. Aqui a mesma Minnie. Isabela. Isso aqui era quando... Cadê? Isabela. Quando ela era recém-nascida. Aí tinha bordado em inglês dos... Nossa, é que sem passar assim. Tá horrível, né? Aqui tem duas fraldas. Pra ficar bem grossinho. Pra enxugar o bebê. Porque a pele do bebê é muito sensível, né, gente? Então pra ficar enxugando com toalha. É... E aqui é forrado. Olha, tá amarelando. Eu tenho que pôr de molho. Olha o tamanhinho dessa calça. Que fofura. Eu me lembro muito bem. Você lembra quando a Anaís usou isso? Essa era do Vitor. Ai, gente, que saudade. Eu tenho... Algumas peças eu tenho muita dó de desfazer. Gente, olha essa camisetinha que era do Vitor. Ai, gente. Olha esse daqui também. Olha esse daqui também. Essa aqui eu lembro de eu comprando quando eu tava grávida do Vitor. Oh, meu Deus. Eu tô com a lembrança. É, muitas lembranças. Tem roupinha do Vitor, da Isabela aqui. Essa aqui eu ganhei no meu chá. Eu já te ajudo, Isa. Olha só, olha só. Olha só esse daqui também. Essa aí você já tinha um aninho. Essa aqui eu ganhei da minha sogra, que era... Era o macacãozinho. Aqui o macacãozinho. A saída de maternidade. Gente, isso aqui foi servir pra Isabela. Pera, filha. Ela tinha três meses quando essa... Uns dois, três meses quando essa... Tá, deixa a mamãe falar. Olha essa meia aqui. Olha essa meia. Quando ela saiu da maternidade, isso aqui era gigante. A gente tinha nem como colocar isso que é a luvinha, Vitor. Olha só essa camiseta. Essa camiseta aqui, ela tá muito velha, mas eu guardei porque foi eu que pintei pro Vitor. Aqui tava assim, ele era fã do Mickey. Ele tinha uns dois aninhos, três. Olha aqui. Tá até amarelada e tal. Tem que lavar de suas roupinhas. Foi tão bom achar. Olha só, olha só. Olha só essa daqui também. Essa aí era sua também, Vitor. Essa coberta aqui do Cebolinha. Eu me lembro muito bem dessa. Eu não vou dormir com essa. Eu me lembro muito bem dessa. Eu me lembro muito bem dessa. Esse vestidinho aqui foi eu que fiz pra Isabela. Olha que perua. Eu me lembro de ter uma vergonha que eu passei com esse vestido. Eu me lembro de ter uma vergonha. Ai, é que eu fiz um tamanho maior e fiz o Vitor experimentar. Pera aí. Gente, ele é muito rodado. Ai, gente. Que vergonha. Ai, mas essa aqui foi quando eu... É coisa e tirei uma foto do Vitor. Fui promovido a irmão mais velho. Só que ele não ficava quieto. A cola manchou tudo. Ah, tô aqui. A tinta da guardada. É, a tinta. Ai, gente, há muitas lembranças. Eu não gosto de guardar muita coisa, mas eu tenho algumas coisas, sabe, guardadas. Essa daqui também. Isso aqui, essa bonequinha eu fiz pra dar de lembrancinha no chá de bebê da Isabela. É sua, filha. Eu me lembro. E olha só, olha essa camisa aqui. Olha a sapatinha. Olha a camisa aqui. Esse macacãozinho aqui eu comprei pro Vitor quando ele era bebezinho. É? Ó, ó, ó. Pera aí, deixa a mamãe mostrar. É do Mickey. Do Mickey? Ai, gente, na época eu não tinha muita condição. Foi tão... Mãe, mãe. Pera aí, não que hoje eu tenho, mas na época pra comprar esse macacãozinho era um sacrifício pra mim. Aí eu lembro quando eu comprei, ele era da Disney mesmo, e... Mãe, olha a camisa aqui. E eu... Nossa, eu... Ele tem orelhinha assim, sabe? Eu fiquei toda feliz, orgulhosa que eu consegui comprar. Tem que lavar que tá manchando, pôr no bicho. Mãe, olha aqui, mamãe. Gente, essas roupinhas de Corinthians. Eu tirei foto com o Vitor e com a Isabela. O Vitor tem foto com esse bonezinho do Corinthians. É, vamos ver que... Mãe, mãe, mãe. Eu guardei uma fraldinha da Pampers. Pera aí, pera aí, pera aí, filha. Quando a Isa nasceu, essa fralda era imensa pra ela. Aquela que eu mostrei é tipo metade dessa. E já era grande. Essa aqui era muito grande. Eu tive que demorar um tempo pra conseguir usar essa aqui. E eu guardei uma de lembrança. Mãe. Tem sapatinho. Tem bastante coisinha guardada aqui. Mãe, mãe, mãe. Oi. Ó, filma eu tentando colocar o boné do Corinthians. Filma eu. Você tem cabeção agora. Não serve? Eu tenho que servir. Aí a Isa descobriu essa caixa. Que ela ficava lá no quartinho do fundo. E agora tá brincando. Ó, essa aqui foi eu que fiz pra ela também. Eu fiz de soft. Aqui dentro é tecidinho de algodão. Era uma mantinha. E aqui eu bordei o i. Tinha uma vermelha também. Mãe, mãe, mãe. Deixa. Olha aqui o pezinho da Isabela quando ela nasceu. Que eu passei tinta e carimbei. Gente, eu vou fazer um quadrinho com isso aqui. Gente, deixa eu ajudar a Isabela a pôr fralda na boneca. Porque senão ela não vai deixar eu fazer mais nada. Mãe, mãe, mãe. Isso aqui ela ganhou da Isabela. A esposa do meu irmão. Ah, enfim, gente. Tem muita coisa aqui. Deixa eu ajudar a Isabela aqui. Mãe, mãe. Fica difícil terminar. Porque olha, aqui pelo menos o chão tava arrumado. Olha como que tá a Isabela bagunçando. Com criança é complicado. Ela tá chorando. Sem parar porque eu pedi pra ela arrumar. Todos esses brinquedos estavam guardados. Ela virou a caixa de ponta cabeça. E tem quase uma hora que eu tô pedindo pra ela guardar esses brinquedos. Aí eu achei uma caixa com a geladeirinha dela. Chodãozinho, bercinho. Aí, gente, olha. Descensa, Victor. Deixa eu mostrar aqui. Esse cobertorzinho aqui era dela também. É da Minnie. Aí ela colocou a roupinha na boneca. Isso aqui eu fiz quando ela era pequenininha. Ó. Eu bordei na máquina. Só que tá tudo feio, né, gente? Tava guardado. Isso aqui é sujeira, porque ela sujou. E o passarinho ficava no bercinho dela. Isso aqui era o protetor de carrinho dela, ó. É acolchoadinho, sabe? Acochoado. E era o protetor de carrinho dela. Tudo com o nome dela. Assim, foi eu que fiz. Aí agora ela colocou aqui. Para de chorar, filha. Olha o choro da Isabela aí. E as crianças atrás. Esse aqui é o quarto do vidro. Tá com as malas ainda pra gente arrumar. Minha bolsa. Aí... Aí tá as TVs ali que meu esposo vai colocar. Aí eu gosto de colocar... Tem um livro aqui, Gibi. Livro e tal. Umas roupas que ainda são grandes pra ele. Aí eu gosto de pegar a caixa assim, ó. Porque você vem aqui e tá escrito ventilador. Então, você sabe que uma caixa dessa tem um ventilador. Então, é coisa fácil de terminar de guardar. Porque a ventiladora ocupa muito espaço. Mas eu tô tentando eliminar o máximo de caixa que eu consigo. Porque essas caixas ocupam muito espaço. Bom, gente. Tá mais ou menos ficando assim. Aqui tem uns tapetes que eu fiz. O tripeta ali. Aqui é uns fios. Coisa de... De aparelho. E o tal que o Thiago vai mexer agora à noite. Aí tem... Aqui tem mais. Que é... Aqui é aquele espelho que era do meu guarda-roupa antigo. Que é uma porta de espelho. Como eu joguei o guarda-roupa fora. Então, eu trouxe só o espelho. Aqui tá meu banheiro. Aqui ficou mais ou menos assim. Aqui é uma roupa pra passar. Que eu vou ver onde que eu vou pôr. Gente, não vai ficar exatamente assim. Até porque isso é bem provisório. Mas mesmo o provisório, eu ainda vou mexer. Aqui as malas eu esvaziei. E as malas. Isso aqui é pra pôr dentro do box. Mas depois eu ponho. Ali tem uma cadeira com a cortina. Que vai colocar aqui que tá um cobertor. Mas depois... Não sei se vai ser hoje. Mas depois eu vou colocar a cortina. Isso aqui é as coisas que eu comprei. Que eu tenho que guardar. Minhas bolsas e umas necessaires. Álbum de foto vai pra dentro do box. Eu não sei onde que eu vou pôr. E aqui é cobertor e travesseiro. Que depois eu também vou ver onde que eu vou pôr. O quarto da Isa continua uma bagunça. E agora ela bagunçou mais ainda. E ela tá brincando. E... Aqui eu dei uma esvaziada. Eu tô comendo aqui de esforço. Eu tô comendo aqui de esforço. Um guarda-roupa pra cada um pequeno. Então aí eu vou arrumar melhor. Mas por enquanto é ficar assim. Aqui tem mais roupa pra pôr. Falta uma caixa de roupa que eu não sei onde que tá. Mas a hora que eu abrir eu guardo. E essa janta vai ser feijão, arroz, frango. Que o Vitor não come carne. E churrasco. Foi lá na... Onde que pediu isso aqui? Deixa eu ver. Foi lá no... Sabor na Brasa. Tivemos que apelar pelo iFood. Eu tô aqui arrumando minhas coisas. Já mudei aqui. A intenção não era ter isso aqui. Mas não teve o que fazer. Depois eu mostro porque minha máquina tá aqui no chão. Gente, eles quebraram minha máquina. Olha. Olha. Tô muito triste. Mas enfim. Vou pôr comida que a Isabela tá morrendo de fome. Olha os retalhos pra jogar fora. Fala tchau. Tchau. Mas dá uma raiva. Pediu bem passada a carne. A carne tava puro sangue. Aí teve que pôr na churrasqueira. Porque não dá conta de comer uma carne com sangue. E... Tamo aqui. Morrendo de fome. Cansada. E depois ainda vai ter que lavar churrasqueira, né? E não paga barato nesses negócios. Dá raiva, né? Mas enfim. Tudo bem. Tamo aqui esperando pra comer. A gente acabou de jantar. E sobrou um pedacinho de carne que estavam vermelhos assim. A gente não come. Também tinha bastante carne. A gente não ia conseguir comer tudo. Aí eu vou congelar. Eu escrevi assim, ó. Carne pronta pro churrasco. É carne de churrasco, sabe? Aí pra que que eu vou usar isso aqui? Vou usar pra fazer uma sopa. Eu pico pequenininho. E faço uma sopa, sabe? Alguma coisa assim. E não vai desperdiçar, né? Porque a gente não vai comer isso por agora. Então eu vou congelar. Música 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 Música